Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Mais de 30 milhões de brasileiros são afetados pela alergia respiratória. Condutor da moto cinquentinha agora precisa de carteira de habilitação. Brasileiros estão lendo mais e aproveitam tempo livre para colocar o hábito em prática. Agasalhos podem ser doados em postos na rodovia Presidente Dutra. Conta de luz ficou mais barata. Percebeu? E veja também. O aumento de casos de violência sexual contra a mulher está fazendo com que as pessoas se dividam na mesma pergunta. O que mudou nisso aí? Aumentaram os casos de violência ou, na realidade, as vítimas de violência estão mais encorajadas a denunciar essa situação? Nós vamos conversar hoje com o professor, mestre, doutor Avelino Alves Barbosa Jr., que está aqui conosco. Já, já estará falando para nós a respeito desse tema que é da máxima importância. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial. Abrimos esta edição com uma boa notícia. O brasileiro está lendo mais. Uma pesquisa do Instituto ProLivre, em parceria com o Ibope, mostrou que o número de pessoas que leem enquanto se deslocam quase dobrou. Isso porque é comum passar um bom tempo dentro ou à espera do transporte público. Esses leitores em trânsito ainda estão bem atrás do grupo que lê em casa ou na biblioteca. Mas é o grupo que cresce mais rápido. Um dia no campo, outro na praia. Um dia em Paris e outro na Austrália. É bem assim a realidade de quem gosta de ler. Consegue viajar o mundo inteiro sem sair do lugar. Mas você sabe qual é o livro mais lido pelos brasileiros? A Bíblia é sagrada. Além do mais lido, o mais vendido no país. Um fator bem específico pode estar por trás desses dados, já que mais de 30% da população brasileira provém do protestantismo. De acordo com o doutor Luiz Otávio, tais números contribuem para a estatística. Com certeza é o crescimento do protestantismo, dos evangélicos nesta nação. As lideranças destas igrejas, independentes quais sejam, elas estimulam a leitura dos seus membros. Automaticamente a leitura provoca uma transformação. Impacta na vida das pessoas e uma curiosidade na vida daqueles que não faziam a leitura da Bíblia. E isso tem impactado a grande transformação desta nação. E o impacto de uma leitura grande da palavra de Deus se dá ao crescimento que Deus está movendo nesta nação através do crescimento do povo evangélico. A leitura da Bíblia tem grande influência na formação dos novos leitores do país. E nesse ranking ela não está sozinha no pódio. O mercado de livros religiosos movimenta mais de 500 milhões por ano, sendo campeões de vendas pelo fato de causar impacto direto comportamental. A Bíblia Sagrada, ela provoca uma transformação na sociedade. De que forma? A Bíblia Sagrada provoca um confronto no ser humano, de uma forma geral, trazendo ele para se despertar em questões éticas, em questões de justiça, e se autoavaliar e verificar onde estão os erros, o pecado, as ações que não devem acontecer, trazendo uma transformação em pessoas, sociedades e nações. Devido a grande influência que gera no comportamento humano, a leitura frequente da Bíblia produz também um apoio maior em questões que vão desde a compatibilidade entre ciência e religião, até um tratamento mais humano dos criminosos. Na pessoa individual, a leitura da Bíblia, ela pode ser um marco na vida dela. A pessoa antes da leitura e depois da leitura. O confronto novamente da palavra de Deus provoca na pessoa uma alteração de conduta. Modo de falar, modo de agir, modo de pensar, modo de proceder com as pessoas, o respeito, o amor ao próximo, há uma mudança total na vida da pessoa. Uma pessoa que tenha leitura da palavra de Deus, jamais será a mesma. Nos últimos quatro anos, o número de leitores subiu para 6%. E a pesquisa do Ibope também apontou que mais da metade da população gosta de ler. E que a média de livros lidos nos três meses que antecederam a pesquisa foi de 2,54%. O Dia Mundial Sem Tabaco foi criado pela Organização Mundial da Saúde em 1987 como um alerta. Os dados da OMS se referem a uma epidemia global do tabaco que mata quase 6 milhões de pessoas todos os anos. Dessas, mais de 600 mil são pessoas que não fumam, mas convivem com fumantes. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, é o órgão responsável por elaborar e divulgar o material técnico da campanha do Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio. Para este ano, a Organização Mundial da Saúde definiu como tema as embalagens padronizadas de cigarros que contêm advertências sanitárias sobre os malefícios do tabagismo exigidos pelo Ministério da Saúde e o selo da Receita Federal. A epidemia global do tabaco mata quase 6 milhões de pessoas por ano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Além dos fumantes, o cigarro prejudica também os fumantes passivos, que são aquelas pessoas que convivem com os fumantes e, por isso, acabam inalando a fumaça do cigarro. O Brasil vem adotando importantes medidas para o controle e diminuição do uso do tabaco. Proibir o fumo em locais fechados é uma delas, aprovada desde 2011. Muitos estudos evidenciam que o consumo do tabaco causa quase 50 doenças diferentes, principalmente as cardiovasculares, como o infarto, além de diversos tipos de câncer, principalmente de pulmão e as doenças respiratórias crônicas, como o enfisema e bronquite. Na luta no combate ao fumo, o apelo é para que as pessoas larguem o cigarro e preservem a saúde, inclusive a bucal. Segundo a cirurgiã-dentista Silvia Rodrigues, além de afetar as células da mucose da boca, o tabaco diminui a capacidade de defesa do organismo. Essa semana se comemora a campanha de combate ao tabagismo. O tabagismo, o consumo constante do cigarro, do fumo de uma maneira geral, ele interfere na saúde do indivíduo como um todo. Então, entre os vários efeitos nocivos sistêmicos, o tabagismo também tem muitos efeitos na cavidade bucal dentro da odontologia. Então, o tabagismo está relacionado com o aumento do desenvolvimento do câncer bucal e também na ocorrência de doenças gengivais, como a gengivite e a doença periodontal. Essas doenças afetam os tecidos de suporte do dente, os tecidos que envolvem o dente, a gengiva ou o rosto. Como maneira de prevenção, o que a gente tem que fazer é exatamente o combate ao tabagismo. Não existe como minimizar o dano. O indivíduo que tem o consumo do tabaco, ele sempre vai ter um risco aumentado, uma predisposição para desenvolver essas doenças. A concessionária que opera na rodovia Presidente Dutra realiza a campanha do agasalho 2016. Quem passa pelos 402 quilômetros da rodovia pode fazer doações em um dos 18 postos de coleta. Quem passa pelos 402 quilômetros da rodovia pode fazer suas doações em um dos 18 postos de coleta, localizados nas bases operacionais do SOS Usuário e em postos de serviços da Rede Grau, no reixo Rio-São Paulo. A expectativa da concessionária é superar a marca de mais de 40 mil peças coletadas em 2015, apenas na rodovia Presidente Dutra, e as 104.863 angariadas por todas as unidades do grupo. Confira onde estão localizados os postos de coleta. Na Vila Maria, no quilômetro 230, sentido São Paulo, Arujá, no quilômetro 202, sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos, quilômetro 156, sentido São Paulo, Pindamonhangaba, no quilômetro 99, sentido São Paulo, Lorena, no quilômetro 52, sentido Rio de Janeiro, e Lavrinhas, quilômetro 18, sentido Rio de Janeiro. De acordo com pesquisas, empresas estatais contribuíram para piorar ainda mais as contas públicas deste ano. Em abril, por exemplo, o setor público registrou um superávit de pouco mais de 10 bilhões de reais. Em comparação ao ano passado, houve uma queda de 24%. O superávit primário registrado no quarto mês deste ano foi de 10 bilhões e 180 milhões de reais. A economia feita para o pagamento dos juros da dívida pública teve o pior resultado para o mês em 12 anos. Agora vamos ao plantão da redação, com Kívia Renning. A Câmara aprovou 14 projetos de reajuste salariais para servidores dos poderes executivo, legislativo, judiciário e para a Procuradoria-Geral da República e militares. As propostas seguem agora para análise do Senado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal terão aumento de 16,38%. Com isso, os salários serão de R$ 39.293,38. A campanha nacional de vacinação contra a influenza já terminou. Mas em Taubaté, a aplicação das doses continua até o fim das doses dos estoques. A população que integra o público-alvo da campanha deve estar atenta aos postos de saúde. Mais informações pelo telefone 3629-6232. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos está com 27 vagas para porteiros. Além dessas vagas para porteiro, há também oportunidades para auxiliar administrativo, limpeza, conferente de carga e descarga, costureira, fonoaudiólogo, vigilante e zelador de edifício. Mais informações pelo 12 3941-3215. Kívia Renning para o Repórter Setorial. E veja a seguir aqui no Repórter Setorial. Conta de luz fica mais barata com bandeira verde. Em instantes. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. O Repórter Setorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. Bem-vindo ao Repórter Setorial.